O Ministério da Defesa de Portugal José Gomes Cravinho anunciou nesta quinta-feira a compra de cinco aeronaves militares KC-390 da Embraer para equipar a Força Aérea Portuguesa FAP. O país vai pagar 827 milhões de euros, cerca de 3,4 bilhões, pelos aviões, conforme a lei de programação militar mais recente do país, aprovada há poucas semanas. O contrato também dá suporte de manutenção do fabricante por 12 anos e um simulador de voo para treinamentos. Ainda de acordo com o Ministério, o primeiro avião deve ser entregue à FAP em fevereiro de 2023, dois anos depois do prazo previsto originalmente. De acordo com o novo cronograma, as demais aeronaves serão entregues ao ritmo de uma por ano até fevereiro de 2027. A Força Aérea de Portugal será o segundo cliente do KC-390, depois da Força Aérea Brasileira, que deve receber sua primeira unidade nas próximas semanas. A Força Aérea Portuguesa definiu num trabalho de comparação com todas as outras aeronaves, disse o ministro da Defesa de Portugal em conferência realizada nesta manhã. Assim como o Brasil, o objetivo de Portugal com aquisição do KC-390 é substituir a antiga frota de turbo-hélice C-130 Hércules da americana Lockwell Martin. A FAP possui atualmente 4 Hércules em serviço e eles devem continuar em operação por mais uma década. O KC-390 foi desenvolvido para estabelecer novos padrões de eficiência e produtividade na sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor custo de ciclo de vida do mercado. A aeronave cumpre os requisitos da Força Aérea Portuguesa, sendo capaz de realizar diversas missões militares e civis, incluindo apoio humanitário, evacuação médica, busca e salvamento e combate a incêndios florestais e acrescenta capacidades superiores de transporte e lançamento de cargas e tropas. É reabastecido em voo. Hoje é um dia histórico para o programa KC-390 e quero agradecer àqueles que contribuíram para o projeto e um passo mais relevante para consolidar a aeronave no mercado e acreditamos que se tornará outro sucesso da Embraer. O KC-390 de Portugal atenderá a novos requisitos nas áreas de navegação segura, transmissão de dados e voz que permitirão ao KC-390 integrar operações conjuntas em alianças multinacionais nas quais Portugal está integrado. Legenda Adriana Zanotto